Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um react aqui do canal. O X fechou as suas atividades no Brasil, é isso mesmo. O Twitter não existe mais no Brasil, somente para quem usa tal VPN. E agora? Agora é o momento em que o Elon Musk vai partir para cima juntamente com esse jornalista americano. Se ele encerrou, agora ele pode mostrar tudo, tudo. E o cara lá deve estar em um desespero porque ele não esperava, não esperava essa atitude do Elon Musk. O cara não vai encerrar, o cara vai pagar a multa, vai obedecer minha ordem e está tudo bem. Agora é que o bambu vai gemer. Acredito que essa é apenas uma estratégia do Elon para derrubar o poderoso chefão. Juntar o máximo de armas possível no sentido figurado, o máximo de provas possível para incriminar o verdadeiro ditador. Agora essa dúvida vai embora. O X anunciou hoje que encerra as operações dele no Brasil. E o X, todo mundo sabe, é a plataforma que basicamente o mundo utiliza para se informar. É basicamente a plataforma que o mundo utiliza para se informar. Bom, como é que essa história começou? Eu quero abrir aqui algumas coisas para vocês. Como é que nós chegamos ao ponto, nesta semana, da decisão do X de sair do Brasil? E é por isso que eu digo para vocês que nós não podemos desistir das coisas. Nós realmente temos que continuar tentando, continuar fazendo, porque uma hora o que a gente espera acontece. Eu vou abrir aqui para vocês alguns tweets para a gente contar um histórico do que aconteceu. Deixe-me deem um segundo aqui de novo, essa live foi aberta de uma hora para outra. Então, vamos lá. Na semana passada, deixa eu ver se eu consigo aqui, estou sem o Brunão para operar aqui para a gente. Na semana, deixa eu botar isso aqui na tela, ótimo, consegui. Na semana passada, nós recebemos esse tweet aqui, esse post do Global Government Affairs, a conta de assuntos governamentais globais. Pessoal, rapidinho, nós já estamos com 25 mil pessoas, 26 contando o Instagram. Eu peço a você, perde um segundo para apertar um retweet, um repost e apertar um like, porque essa live é fundamental. E, óbvio, participem aqui nos comentários, isso também ajuda o engajamento do vídeo. Mas nós, no dia, vamos abrir aqui a data, no dia 14 de agosto, ou seja, três dias atrás, houve essa publicação do Global Government Affairs do EX. Recebemos mais pedidos de censura e de informações de contas pessoais de nossos usuários, afetando não apenas brasileiros, mas também residentes dos Estados Unidos e da Argentina. Compartilhamos essas informações aqui no propósito essencial de garantir a transparência. Eu observei essa história, essa postagem, e se você, e não é a primeira, né, na semana anterior, o EX tinha feito algumas publicações parecidas, e se vocês observarem, esse documento aqui no canto da tela tem escrito sigiloso. Então, já havia um clima de desafio ao Alexandre de Moraes. Uma informação que eu tinha recebido há algumas semanas atrás, e eu passei isso só para algumas fontes, foi a de que o EX estava fazendo vários acordos extrajudiciais com pessoas que tinham ações contra eles. Eu mesmo estava propondo uma ação contra o EX e ele começou a procurar as pessoas para fazer acordos extrajudiciais em massa, de forma que isso me trouxe uma pulga atrás da orelha. Eu falei assim, poxa, a única razão para uma empresa começar a atuar essa postura em massa é se ela quiser encerrar operações no Brasil. Então, me parece, nos últimos meses, que o EX começou a cumprir a proposta que o Elon Musk tinha feito a mim e fez publicamente, que ele pararia de obedecer as ordens do Alexandre de Moraes, que ele sofreria as consequências, e era importante até resgatar esse tweet, eu vou achar ainda, mas o Elon Musk me prometeu há alguns meses atrás, publicamente, que ele pararia de seguir as ordens ilegais do Alexandre e que isso traria consequências, inclusive, ao fechamento do EX no Brasil. Ele disse que princípios importavam mais do que o lucro. Naquele momento, muita gente achou que era bravata, eu mesmo confesso que falei, olha, eu acho que ele está tomando algumas medidas nesse sentido, mas tive algumas contas bloqueadas, uma conta bloqueada nesse meio desse processo e eu me lembro que o ministro Barroso chegou a basicamente dizer que o Elon Musk era um bravateiro, que ele estava fazendo uma grande bravata e que aquilo não ia adiante. Pois bem, foi adiante. O que me parece é que, nesses últimos meses, o Elon Musk veio preparando, tirou um pouco a pressão, parou de falar um pouco do Alexandre e começou a preparar as medidas para retirar completamente e encerrar as operações do EX no Brasil. Parece que foi uma coisa programada. E nós vemos aqui, primeiro, esse grau de provocação com a publicação de decisões sigilosas, com a exposição do ministro. É importante dizer que foi o EX que entregou ao Comitê Judiciário dos Estados Unidos, que posteriormente tornou pública as decisões do Alexandre. Foi um choque muito grande naquele momento para o mundo ver que as decisões de retirada de conteúdo não tinham objeto, não tinham especificação, não tinham justificativa, eram apenas uma ordem vazia, sem justificativa e ampla. O mundo inteiro ficou bastante chocado com isso. Foi um daqueles momentos de virada de chave. Nós começamos a ver editoriais da Folha, editoriais do Estadão, editoriais de pessoas começando a se posicionar contra a forma como o Alexandre de Moraes se manifestava e conduzia aos processos, pessoas que outrora o defendiam de forma bastante incisiva. E, volto a dizer, nós tivemos essas escaladas nos últimos dias. Muita gente me pergunta, Paulo, por que você abre uma conta no EX depois da outra? Ora, porque eu estou vendo que a situação é de desgaste entre a plataforma e o ministro e eu quero ser um ponto de atrito, porque ao mesmo tempo que eu abro a conta aqui, eu fico reclamando na minha conta global, que é seguida por algum dos grandes líderes mundiais, o próprio Jason Miller, deputados americanos, âncoras de televisão, jornalistas internacionais e pessoas até do próprio EX ligadas ao Elon Musk, eu fico dizendo, olha, o EX não está tomando postura, o EX não está tomando postura para trazer ao Elon Musk a atenção a respeito desse assunto. e o objetivo disso é, sem dúvida, Alexandre, fique registrado aqui, o objetivo disso é, sem dúvida, aumentar o atrito entre o EX e o ditador, porque eu quero forçar alguém, eu não consigo sozinho forçar, mas eu quero criar o clima para que alguém que é forte o suficiente para enfrentar a ditadura brasileira tome essa postura. E o Elon Musk é uma pessoa de brilho. Aqueles que achavam que ele ia fazer uma mera bravata naquele momento estavam muito enganados, e eu cheguei a falar isso à época, aqui nas nossas lives. O ministro Barroso não está acostumado a lidar com o homem mais rico do mundo, um cara que lança foguete, um cara que é dono de uma rede social gigantesca, um cara que certamente vai ser muito ligado ao próximo presidente dos Estados Unidos, que será Donald Trump. Então, nós estamos vendo essa escalada em curso. Tivemos esses posicionamentos do EX, dizendo, depois o próprio Elon Musk disse que isso violava as leis do Brasil, essas ordens violavam a lei do Brasil, as leis dos Estados Unidos e a lei da Argentina. Por que a lei dos Estados Unidos? E essa é uma construção que a gente vem fazendo há bastante tempo com a ajuda do Congresso americano. Toda empresa americana que obedece uma ordem ilegal está incorrendo em ato de corrupção. A corrupção pode acontecer por suborno ou ela pode acontecer por coerção. E vocês devem agora estar conectando um pouco as coisas que eu venho falando recentemente. O que eu falei, por exemplo, na minha audiência no Senado. A corrupção acontece muitas vezes por coerção. Então, se você tem um fiscal corrupto na sua cidade que diz que você não vai abrir o seu estabelecimento se você não pagar a propina para ele, para ele te dar o alvará, e você, por coerção, acaba pagando a propina, você está incorrendo em corrupção, corrupção ativa ainda por cima. Mesmo sendo vítima, você está incorrendo em corrupção ativa. No caso de ordens ilegais com ameaças, quando a rede social diz que essas ordens são ilegais e as cumprem, elas violam uma legislação americana chamada FCPA, que é chamada de Foreign Practice Corruption Act, lei da corrupção em países estrangeiros, lei da prática de corrupção em países estrangeiros, que é uma lei dos Estados Unidos que diz que empresas americanas não podem incorrer em corrupção e podem ser responsabilizadas nos Estados Unidos por corrupção fora dos Estados Unidos. E é uma lei que é muito aplicada aqui nos Estados Unidos, sem dúvida nenhuma, mas ela é controversa, porque, teoricamente, os Estados Unidos só tem jurisdição de atos acontecidos dentro dos Estados Unidos, mas essa lei nunca foi discutida na Suprema Corte, eu acho que ela é inconstitucional, mas ela nunca foi discutida na Suprema Corte, e, portanto, ela continua em validade. Pois bem, se o X, assim como as outras plataformas, YouTube, Meta, etc., continuam cumprindo ordens ilegais, eles podem ser responsabilizados pelo Departamento de Justiça, e esse, sem dúvida, é um dos caminhos que está sendo analisado tanto no Congresso quanto numa possível administração Trump, pode ser um caminho utilizado pelo Departamento de Justiça americano para impedir que essas empresas de redes sociais cumpram ordens do Alexandre, e isso pode gerar uma baita discussão na Justiça, mas é, sem dúvida, um componente muito importante. Outro componente importante tem a ver com a privacidade dos dados dos usuários. Então, vejam vocês, o pessoal do X disse que, na notícia, que, reparem, eu vou ler novamente, mais pedidos de censura e de informações de contas pessoais de nossos usuários, afetando não apenas brasileiros, mas também residentes dos Estados Unidos e da Argentina. Ora, se eu sou residente dos Estados Unidos, eu estou sob a jurisdição dos Estados Unidos, eu não estou sob a jurisdição do governo brasileiro. A jurisdição do Alexandre termina no Xandarquistão, no território brasileiro. Ele não pode pedir os dados de um usuário do exterior, porque você imagina, caso contrário, o Alexandre poderia pedir dados, por exemplo, de acesso do Donald Trump quando ele usa o X. E reparem como isso se torna... E se o Alexandre pode pedir, o governo da China também pode pedir. E o governo da Rússia também pode pedir. Ou de qualquer país onde uma rede social opere. E isso, esses dados são o meu endereço de IP, onde é que eu acesso, onde é que eu estou, as minhas rotinas, as minhas contas, a minha identidade de confirmação, os meus dados pessoais, que são fornecidos, o meu telefone. Isso passa a ser uma ferramenta de espionagem internacional muito grande. De forma que isso afeta e torna vulnerável a segurança nacional de cada um dos países. Por isso que esse tipo de ordem é ilegal. Daí, e agora talvez vocês estejam conectando um pouco os pontos, as coisas não são tão soltas quanto muitas vezes podem parecer. Daí, aquela carta do Chris Smith perguntando especificamente se o Alexandre respeitou a jurisdição dele e se cumpriu ordens, e se pediu ordens relativas a residentes dos Estados Unidos. Quem se conecta imediatamente com essa própria manifestação do ex. Então, vocês reparem como há uma construção de algo numa determinada direção. Você tem agora nós tivemos aí foi muito bem colocado o timing das reportagens do Glenn Greenwald que foram compartilhadas nos Estados Unidos nessa semana, foram levadas ao conhecimento do Congresso dos Estados Unidos. O próprio Elon Musk noticiou a vaza jato do Xandão ou vaza toga como você preferir. Eu prefiro vaza jato do Xandão porque dá nome aos bois. Não é da toga. É do Alexandre. É nominal. É atrás do Alexandre que a gente está indo. Não é atrás da instituição Suprema Tribunal Federal. É atrás de um juiz corrupto. Pois bem, nós tivemos ontem mais alguns desdobramentos. Mais uma vez, estamos aí chegando a 40 mil pessoas nos assistindo. Essa live foi marcada de surpresa. Então, peço a vocês que mandem o mais rápido possível ela para todo mundo. Eu estou fazendo aqui contando, fazendo, historiando o que aconteceu para que todos entendam para onde a gente está indo. Nós tivemos ontem um desdobramento pessoal. Eu certamente estava esticando a corda. Eu certamente estava propositalmente esticando a corda. E eu vou continuar esticando a corda. Eu já falei que eu só paro morto. Você tem que mandar alguém para me matar. E vai dar trabalho. Vai dar trabalho. Eu garanto que vai dar trabalho. Vai ter que ser emboscado, muito bem emboscado porque aqui o Zen Shin é alto. Vocês saibam, eu ando sempre armado, sou muito bem treinado na utilização das minhas armas para me defender e para defender minha família. Então, se quiser vir me matar na Flórida, pode mandar lá. Não sei quais são as ligações com o PCC, com o tráfico de drogas, tentar matar alguém na fronteira, pode ser, pode acontecer. Se acontecer, vocês já sabem quem foi. Mas vou dar trabalho. Então, eu só vou parar morto e vou continuar esticando a corda para mandar me prender, para mandar bloquear o que para os caralhos. Eu nasci nu. Eu nasci nu. Eu não tinha nada. Então, ontem, eu estava jantando com a minha família e às 8h20 da noite, quando eu estava entrando no restaurante, com as minhas duas filhas pequenas, eu tenho uma filha de 8 e uma de 9 anos, quando eu estava entrando no restaurante com elas e a minha mulher, eu recebo um e-mail e esse hábito nefasto de ficar utilizando o meu celular, eu olho e vejo imediatamente uma notificação do X, que eu vou compartilhar aqui com vocês. Deixa eu ver se eu consigo. É isso aqui? É isso aqui. Está aqui, olha. 8h18 da noite, recepção de correspondência. Prezado usuário do X, em estrinto cumprimento às obrigações aplicáveis aos provedores de aplicação de internet, nos termos da lei 12.965 de 2014, nós estamos aqui para lhe informar que a sua conta no X arroba realpefigueiredo BR2 é objeto de ordem de remoção de conteúdo e fornecimento de dados proferido no âmbito da petição 12.802 em trâmite no Supremo Tribunal Federal. Eu não sei do que se trata a petição, nunca fui notificado, mas reparem que eu sou um residente nos Estados Unidos há 10 anos. Eu vim para os Estados Unidos, deixa eu tentar aumentar o ar-condicionado aqui, sei lá por que é essa bosta quente para cacete aqui. Eu sou um residente dos Estados Unidos há 10 anos. Então, quando ele fornecimento de dados da minha conta, isso é flagrantemente legal pelos motivos que eu disse. Eles continuam, nós não podemos fornecer informações adicionais sobre o processo, nem dar conselho legal sobre como você deve proceder. Caso seja o seu interesse, você pode entrar em contato com o advogado para esse fim. Imediatamente, quando eu recebo essa correspondência, eu parto para a criação de uma conta nova. A gente, óbvio, fica puto na hora. Puto, porque, porra, eu estava no meio de um jantar curtindo com as minhas filhas e esse vagabundo que não tem vida, esse serzinho que não tem vida, cismado comigo, está lá com os seus laranjas e os seus capangas vasculhando a minha rede social para dar ordem, para remover o conteúdo. Que vida miserável que você tem, Alexandre. Eu estou aqui jantando com a minha família, vivendo as minhas filhas, as pessoas me encontram na rua, me agradecem, me abraçam, até no consulado brasileiro, tira foto com tantas pessoas quando vou lá. E você? O que você estava fazendo sexta-noite? Cismado comigo? Pensando nos seus inimigos que estão te cercando? O foragido é você. Você está foragido dentro do Brasil. Cercado pelos seus capangas, sem vida. Mas eu, obviamente, atrapalha sexta-feira? Por que atrapalha? Todos aqueles que entendem o que é a minha profissão, minha profissão é jornalismo, eu vendo conteúdo. Bom, pessoal, é isso aí, né? Sábado bem agitado, bem badalado. Tivemos a morte de um dos caras de televisão, não sei falar ali o que ele fazia, animador, de plateia, eu não sei, eu sei que era um dos caras que eu mais admirei em questão de televisão, que sempre, né? Sempre estava colocando Deus à frente do seu sucesso. Não sei como era a vida dele, né? Também não pretendo saber, não gosto de querer julgar aqui muitas pessoas, mas o que ele mostrava-se na tela, E muitas vezes um cara que não curte religião não vai ficar colocando Deus acima das coisas. Era um cara judeu, filho dos santos e excelente, gostava muito, muito mesmo dos programas dele quando eu assisti televisão ainda, né? Gostava demais. O show do milhão, então, nem se fala, gente, o que era aquilo. Show do milhão, né? Massa demais na época, né? Aquelas pegadinhas lá, os aviãozinhos, tipo, se eu poder contar, cara, era o que eu mais gostava. O programa que eu mais gostava era o SBT, né? Na época também da banheira do Gugu, eu era criança, mas eu gostava daquele programa da banheira do Gugu lá, não entendia muito as intenções, hoje entendo, né? o que gerava aquilo lá, mas gostava, gostava muito do canal do SBT, Tinha ali os desenhos, né? Na nossa época, na minha época de criança, que era o Yudi, Maísa, Yudi, né? Eu acho que Maísa não, Maísa também, né? Maísinha e a Priscila, eu acho, a Silvio Santos. Gostava, mas a gente não nasce, né? Para a semente, infelizmente, às vezes, eu fico me perguntando, me questionando, qual o sentido da vida, mas a Bíblia já fala, né? Que a gente nasce pecador e vai morrer pecador, e o salário do pecado é a morte. Muita gente não entende o que significa esse versículo, mas ele significa o que está escrito. As pessoas ficam querendo interpretar as coisas. Gente, ele significa o que você está lendo, né? A pessoa fica buscando, não, mas o significado, não, gente. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida, né? Então, o salário do pecado é que todo mundo vai morrer. A gente vai acordar, trabalhar, dormir, acordar, trabalhar, ter um momento de lazer, aquele lazer vai acabar, você fala, mas por que acabou aquilo, né? Estava tão legal, estava tão bom, minha filha pequena, bebezinho, não sei o que, de repente cresce, vai embora, às vezes vai para outra cidade, você pede o contato, a proximidade, e isso tudo é o salário do pecado, né? A gente vai crescer e desaparecer em algum momento e em alguns meses ou alguns anos ninguém mais vai lembrar da gente. Infelizmente, né? A vida da gente, além de ser dura, difícil, não estou reclamando aqui, né? Não estou reclamando disso, mas às vezes vem um desquestionamento na cabeça da gente, não reclamando da vida e graças a Deus tenho saúde, não consigo me alimentar bem, consigo andar, me locomover, não tem nada melhor do que você ser grato a Deus, do que você ter saúde, poder sentir o gosto das coisas, às vezes a gente não dá muito moral para isso, né? mas a gente, eu, né? Pode ter alguém que não sinta o gosto das coisas, gente. Tem noção do que é você provar uma coisa e sentir o gosto? Nossa! Se imaginar, se está trabalhando, eles falam, hoje eu queria comer tal coisa, porque na sua mente você já imagina que você vai sentir o gosto, que você vai ver, você vai andar até lá, muita gente não anda, você vai caminhar, você vai poder pegar, então às vezes a gente tem que dar valor nessas coisas aí, porque logo mais nós vamos embora, né? Vamos partir dessa. Nunca sabemos o momento que o Santos viveu 93 anos, mas mesmo vivendo 93 anos, ele partiu daqui, né? Foi para, não sei, né? Eu não posso julgar ninguém, nem quero ter esse poder de julgamento, mas eu sei que existe dois caminhos, né? Muitas pessoas acreditando ou não, eu acredito que existe dois caminhos, e que um caminho leva a vida e o outro leva a dor eterna, segundo a Bíblia, para eu acredito. Agora, eu não acredito num foco também que a pessoa tem que, para ela ser salva, ela tem que estar indo numa igreja, isso aí é besteira, a Bíblia não fala isso, é óbvio que é bom você estar na igreja, né? Mas, limitar a salvação de uma pessoa a ir a uma igreja é algo bem raso, bem fraco. A Bíblia fala que a gente tem que servir, né? Jesus veio e serviu a humanidade, quer ser salvo, sirva. De maneira? Da maneira que você conseguir servir alguém, você crê em Cristo e consegue servir as pessoas, nunca deixou uma pessoa sair, se você tiver a condição da sua casa do mesmo jeito que ela entrou, sempre servindo ela, dando ela o que ela estiver precisando, o que estiver no seu alcance também, né? Obviamente. Então, isso é servir, você quer servir a Deus, você tem que servir pessoas. Deus? Ah, você está falando que Deus é pessoas? Não, o próprio Cristo que falou. Quem quiser servir, é que, ó, quem é meu irmão, minha mãe, minha família, são essas pessoas que estão aqui comigo. Então, se você quer servir a Deus, sirva as pessoas independente de quem elas sejam ou do que elas fizeram para você. Porque se você for fazer acepção, você não estaria servindo, né? Você estaria apenas pagando o favor. Não, aquela pessoa ali, ela pode me ajudar lá na frente. Então, vou ajudar ela aqui que lá na frente ela pode... Não, você não está servindo, você está esperando receber algo em troca. Servir era esperar você servir uma pessoa sem que espere nada, nada em troca. Não espere nada em troca de ninguém. Nada, nada, nada. Nem agradecimento porque as pessoas, nós, seres humanos, esquecemos aquilo que as pessoas fazem por nós, né? Existe até uma é... uma frase, né? A pessoa, quando ela volta a enxergar, ela abandona amuleto amuleto e essa frase não é sobre cego. Quem ajudava a pessoa durante toda o tempo em que ela estava cego era um amuleto, né? Ou cega, ou precisando de andar, né? Não conseguia andar direito. Então, ela vai abandonar aquilo ali porque ela vai começar a andar então não é sobre cegos, não é sobre outra coisa, é sobre a pessoa ser mal agradecida e nós somos assim. Às vezes a gente ajuda uma pessoa e essa pessoa não é agradecida com a gente, esquece. Nós fazemos, ah, mas eu nunca fiz isso com nenhuma pessoa. Que bom, mas fazemos com Deus, né? Não fazemos com pessoas, mas acabamos fazendo com Deus. Então, nós todos somos ingratos e não merecemos a salvação. A salvação não é merecida. Esquece. Você não é santo, você pode tentar fazer o que quiser para ser santo, você nunca vai chegar a ser santo. Se você acha que você pode ser santo, você tinha que ter avisado Deus que não precisaria ele mandar o seu filho aqui nessa terra para morrer por nós, né? E assim eu fico por aqui. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.